Salve, salve rapaziada! André Casagrande na área e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o mais novo amplificador do mercado, que é o FGA26 da First. Vem comigo! Ele é um mini amplificador de 18 watts que tem muita potência, nem parece que tem só isso de watts. Seus 18 watts já funcionam muito bem pra você tirar suas músicas em casa, pra você ensaiar com seus colegas de banda e até fazer pequenas apresentações. E pra esse vídeo eu tô usando essa extrato da Sire, o mais novo modelo S7. É uma Stratocaster configuração HSS, que é humbucker single e single. Então é uma guitarra bem versátil e bem maneira pra gente poder sentir o som desse ampli. Com suas regulagens de volume, ganho, grave médio-agudo e seus dois canais de clean e drive, ele tem um timbre espetacular. E o seu canal de drive cumpre muito bem a sua proposta, trazendo um cruncheado bem maneiro, definindo muito bem as notas. Dá uma sacada. E colocando o volume de ganho no máximo, você consegue até praticar os seus solos preferidos. E uma coisa bem legal nele é que ele tem saído de fone. Então você consegue estudar sem incomodar ninguém, pra você que tá começando e tem vergonha, um pouco tímido. Essa saída de fone com certeza vai ser muito útil. E também pelo fato de você se ouvir no fone, isso ajuda muito a você corrigir os seus errinhos e limpar um pouco mais a sua técnica. Então é isso galera, esse foi o First modelo FGA26. Espero que vocês tenham gostado. É um aplicador muito maneiro, custo-benefício excelente. Espero que vocês tenham gostado também do timbre dessa maravilha aqui. E se você curtiu esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês curtiram, se vocês estão gostando dessa série de vídeos. E deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Um abraço.